E aí galera, beleza? Bom, tô saindo aqui do trabalho O tio parou só pra ver a mulher Ai, é isso Brasil, não tem mais jeito O cara parou o carro pra ver a mulher O vídeo de hoje, eu já tava querendo fazer há um tempo E vai ser sobre sons de moto Bom gente, então queria fazer o vídeo Pra falar das 6 motos com som mais bonito pra mim Olha que som mais bonito aqui Bom galera, então a 6ª moto da lista É uma moto que eu acho muito legal E me lembra muito a minha infância Assim, quando eu assisti corrida de motocross É, a Yamaha YZ 125 Dois tempos Aí com seus 35.7 cavalos Uma moto aí com menos de 90 quilos E cara, sente só o som dela Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá É, viu só? A moto anda, cara. Queria muito um dia poder andar numa motinha assim em dois tempos, cara. Eu já andei em bug dois tempos, mas mini bug dois tempos, né? Mas, nossa, nem se compara, né? Quem sabe um dia? Uma DTzinha 200, aí arruma uma. A quinta moto, que pra mim tem o som mais bonito dessa lista aqui, ela tá sendo considerada aí a nova viúva negra. Matava muita gente, que andava demais e não tinha freio. Uma nova viúva negra, então, que tem o som mais bonito, o quinto som mais bonito da lista, é a MT-09. Com suas, né? 847 cilindradas, 115 cavalos de potência. E tá chegando aí o modelo novo, finalmente, no Brasil, hein? 2018. O modelo com farol de LED e quickshifter de fábrica. Aí sim, hein? Nossa, essa moto, tive a oportunidade de andar nela lá no salão. É o capeta, cara. Anda demais, demais, demais. E, realmente, pode ser a nova viúva negra. Se o cara não, nossa, não conhecer muito a moto, se não tiver um pouquinho de juízo, já era, velho. Mas, é aí, sente o som dela pra vocês dão uma olhada. E, realmente, pode ser a nova viúva negra. Fala aí, o barulhão dela. A Krapovic, muito louca, hein? Anda demais, anda demais. A quarta moto da lista vai ser a Harley Davidson Fatboy. Uma moto aí com uma história bem interessante. Eu tive a oportunidade de ficar uma semana com uma, com motor 103, né? 1.690 cilindradas. A Harley não divulga a potência das motos, a não ser a V-Rod, Night Rod e a Fins. Mas, nos testes de dinamômetro, ela chega a 70 cavalos, só que ela tem um torque violentasso. Se não me engano, é 12 quilos de torque. É absurdo. E, cara, o som daquele motor do Incan é absurdo. Nossa, cara, que da hora. O som da Fatboy é um negócio clássico, né? O som da Fatboy é um negócio clássico, né? O som da Fatboy é um negócio clássico, né? E, nesses anos mil de motoclube, eu ouvi uma história da Fatboy que eu achei muito interessante. A história da Fatboy é o seguinte. Ela foi criada numa época que as motos japonesas, né? Honda, Yamaha, Suzuki, ah, as motos tudo, invadiram os Estados Unidos. E estavam vendendo muito bem, porque são ótimas motos. E aí, o que aconteceu? A Harley começou a perder mercado e não sabia o que ela podia fazer pra ganhar dos japonês. O japonês tava deitando em cima da Harley. Aí, o que que eles pensaram? Ele falou, cara, os japoneses já deram trabalho pra gente uma vez. Lá na Segunda Guerra Mundial. E como é que a gente ganhou deles? Bom, com duas bombas atômicas. A Little Boy e a Fatman. Então, beleza. As duas bombas atômicas. Aí, eles pensaram, cara, por que a gente não faz a bomba atômica das motos, então? Então, vamos misturar o Little Boy com o Fatman, né? E fazer a Fatboy. Então, pô, legal o nome da moto, Fatboy e tal. Se você perceber, eu vou colocar a foto aí, a roda da Fatboy é a mesma roda do avião B-52 que levou as bombas pra Hiroshima e Nagasaki. Beleza. E aí, finalmente os boletos do canal chegaram. Fiz esses dois modelos. O canal 4 Canecos, com o logo do YouTube e a canequinha. E o canal 4 Canecos, com as quatro canequinhas. E as chaves de boca ali. Que é o logo oficial do canal. Qual desses dois bonés vocês mais curtiram? O da esquerda ou o da direita? Deixa aí nas hashtags no comentário. Depois eu vou dar uma olhada. E eu tô pensando em sortear. O que vocês acham? Vocês queriam ganhar um boné desse? Deixa aí nos comentários, então, que depois eu dou uma liga. E aí, galera. Seis e cinquenta da manhã. Tô indo trabalhar agora. E vou continuar a nossa lista, né? A terceira moto da nossa lista vai ser a Moto Guzzi V7 Sport. Cara, essa moto é muito legal. Ela, ao invés de ter o motor em V reto, assim, igual da Harley, ela tem o motor em V de lado. Ela é uma moto de setecentos e quarenta e oito cilindradas. Ela tem o som de um carro V8. Isso é muito legal. Dá uma olhada aí. Ela tem o som de um carro. Muito da hora o som dela, né? E outra curiosidade, a Moto Guzzi foi fundada por dois pilotos da Primeira Guerra Mundial, logo depois da guerra. E também a Moto Guzzi foi a primeira marca de moto que usou túnel de vento na fabricação das suas motos, né? A moto que está em segundo lugar é a minha. Não, brincadeira. Mas a minha não perde muito, não, hein? A moto que está em segundo lugar na lista é nada mais, nada menos do que a irmã dessa aqui. A irmã mais velha. CB750, a sete galo. Famosa sete galo. Bom, por que sete galo? Porque é o setecentos e cinquenta dela, né? O sete mais o cinquenta. Então, o sete continua sendo o sete e o cinquenta é o número do galo no jogo do bicho. Então, ficou sete galo. E, cara, sente só o som dessa moto. E, cara, sente só o som dessa moto. Ela é incrível. Setecentos e quarenta e nove cilindradas. Tem aí aproximadamente setenta e três cavalos. É mais ou menos igual a Moto Guzzi, né? A Moto Guzzi aí tem setenta e um e a CB setenta e três. E tem mais ou menos o mesmo tamanho de motor. Os dois aí na faixa de setecentos e cinquenta. E um motor em V e outro motor em linha, né? Uma dois e outra quatro cilindros. E a moto, que pra mim, tá e sempre vai estar em primeiro lugar em qualquer tipo de lista de som de moto, É a mais louca. É a CBX 1050. Cara, essa moto é um negócio incrível. Seis cilindros em linha. Seis! Ela faz som de Fórmula 1. Seis! Seis cilindros em linha. Seis! É a 2013! Será que entra em frente à Alaume? É a côtéante... É a primeira parte deして... É a outra parte de... É aständcia. É a segunda parte de... Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Bom galera, foi esse o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Começar o trabalho, né? Ainda bem que parou de chover. Agora o tempo tá melhor. Dá pra gravar mais vídeos. E aí, o que vocês acharam da lista? Concordam com a lista? Discordam da lista? Qual que é a sua lista? Deixa aí nos comentários. Valeu, abraço.